Ninguém vê esse tipo de morte, ninguém sabe, às vezes você tá aqui longe pra ver, e tem alguém tá do teu lado e aí acha que você é o cara mais bacana do mundo. Mas ele merece uma coisa, talvez você seja uma pessoa de um porquê de uma igreja, você tá achando isso uma loucura de um mundo. E eu vou te dizer que é essa palavra pra você, porquê Deus te amassou hoje, porquê Deus te amassou a vida, que você não experimentou. Ele quer te dar algo no teu coração, porquê Deus te amassou a vida de uma tal maneira que você não sabe, porquê Deus te amassou o que era assim. Porque você sabe que aí nem me faltam uma coisa, você já procurou para o seu lugar, não é? Quer entender que tem algo, né? E eu vou te dizer que você vai encontrar isso em Jesus. E eu vou te dizer que tem muita gente aqui, que vai na igreja. Tem muita gente aqui, que vive o crente, tem muita gente aqui, que às vezes sabe que, olha, pra tocar nos unidos, nas suas defesas, é só falar pra você. Porque ninguém sabe, talvez, o que o pastor não sabe, o que o pai também não sabe. Ninguém sabe, mas você sabe que você tá morrendo ali dentro. Morrendo por causa do que você já fez. Mas você sabe o que é mais louco de tudo. É que a gente recebe, a gente recebe pelo seu amor. E eu te dou a tua palavra, porquê Deus te amassou. O meu Jesus, o meu remuncia, o meu remuncia, te faço os abertos pra você. O que é que eu tenho aqui? Não importa o teu passado. Pra ele, te demora o teu futuro e teu presente, meu amor. Brasileiro, você pode sair daqui hoje, da mesma maneira que você entrou. Você pode fazer de conta que nada aconteceu. Você pode fazer de conta que você não tem nada. E pode sair daquela porta ali, ó, do mesmo jeito do mundo. Ou então você pode ter coragem. A mesma coisa que eu tenho, meu irmão Jesus, a palavra que eu tenho que me agarrar por tua causa. E dizer não pra mim. E você lhe dá pra ver não pra ele. E dizer Jesus, eu quero te refletir. O que eu tenho, meu irmão Jesus. O que ele te ama, meu irmão. Talvez você já ouviu, se apresenta muitas vezes, depois de ser mais uma vez, Jesus te ama, você é especial pra ele. E ele quer te falar, meu irmão Jesus. Algo que você nunca viveu. Algo lá dentro dos teus olhos. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e fechasse os teus olhos, meu irmão. Eu queria que você me passei pra mim. Eu não consigo, meu irmão. Eu queria que você não se importasse com quem está do meu lado. Não importa a saudade, mas eu morro por você.